O que é que eu faço pra ganhar seu coração? Me diz o que eu não faço, vou até não ver sabão Sai fora garoto, me pensa você eu passo Namorar contigo é coisa que eu não faço Pra você mudar minha cabeça Vai ter que regular, regular e regular Garota, acontece a regular não fica bem Se eu me der um beijo, vai me chamar de meu bem Carinha, eu tô fora, é melhor se segurar Você não faz meu tipo, não insista que não vá Pra você me dar um beijo Ah, você vai ter que rebolar, rebolar, rebolar Te dou a minha vida, faço tudo, brilho, mundo Evento Mike Tyson, dou bolacha, lê de mundo Esse jogo duro não vai te levar a nada Entre eu e fora e julho, eu sou mais eu nessa parada Ah, ah, vai ter que rebolar Ah, ah, vai ter que rebolar Ah, 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 vai ter que rebolar Ah, 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 vai ter que rebolar Garoto, meu querido, tô achando que é mentido É tão garante, não é bom, bailão, mas é bonito Eu tô apaixonado, tô com o que nele vier Contigo, com dois tipos, quantos tipos que quiser Pra alguém nos separar é ruim, ah, vai ter que rebolar Ah, 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 ah Ah, ah, vai ter que rebolar Ah, ah, vai ter que rebolar Chegou a minha vida, passo um duro, piso fruto O preto é que nasce um louco, o laxanê de louco Esse jogo duro não vai te levar a nada Entrei, vou, deixo nas suas e eu nessa parada Ah, ah, vai ter que rebolar 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 Ah, 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 vai ter que rebolar Ah, 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 vai ter que rebolar